Delegado Carlos Jorge, o Joginho e sua equipe de policiais aqui no 7º Distrito Parque Alvorada, Zona Norte da capital. Porque aqui está um mandado de busca e apreensão. O nome dele, Leandro. Leandro, por que a tua prisão? Eu não sei o motivo não. Pois eu sei. Estão dizendo que eu tenho arma e eu não tenho arma dentro de casa não. Que já foram lá em casa e até agora não encontraram arma não. E eu não tenho arma não. Uma tentativa de homicídio e um porte legal de arma. Existem aí três tentativas de mortes. Por que você tentou matar essas pessoas? Porque estavam querendo me matar. Se eu não matasse, eu ia me matar também. E você chegou a matar um deles? Não, não. Não matou nenhum deles? Não, não, senhor. Ele botou um pro céu ou pro inferno, que eu não sei quem é a peça. Nada é claro a mais não. O delegado Leandro diz que não sabe por que está preso. O senhor sabe? Pois eu sei. Por que? Eu não sei, Ivan. Sabe. Por que? É, em 2008, uma tentativa de homicídio e um porte legal de arma. Em 2009, uma tentativa de homicídio. Em 2014, um homicídio doloso. Aí, outro, em 2015, no dia 22 de 1, outra tentativa de homicídio. E hoje, porte legal de arma, que a arma, o menino está localizando, balança de precisões e chega, Tony. Pedra de craque. Pedra de craque. E está chegando da delegacia de homicídio a prisão preventiva dele. Eu sei de tudo. E ele que faz as maldades, resta a alma inocente, não sabe de nada. Eu não sei o motivo, não. Mas que onda é essa, Tony Black? Nada a declarar, não, senhor. Que onda é essa? Leandro, agora, à disposição da justiça. Porque ele, Leandro, está na tela da TV. Antena 10. Antena 10. Antena 10. Antena 10. Antena 10.